Essas são as 10 melhores minisséries de 2023. Minissérie é aquela história com apenas uma temporada. Começo, meio e fim, tudo se resolve em poucos episódios. E olha, tivemos um ano muito incrível desse formato de minisséries. Vamos lá, vamos conhecer as melhores. No décimo lugar, temos uma minissérie que pode ter passado batida pelo seu radar de série maníaco, mas que merece muito a sua atenção. Com uma trama que conversa diretamente com o público mais adulto, ao mesmo tempo que surpreende, vem comigo conhecer a nova vida de Toby. Toby é um médico divorciado que está se adaptando à cena de encontros e pegação de Nova York. Mas quando sua ex-mulher desaparece do nada no meio da madrugada, deixando os dois filhos para ele cuidar, Toby vai precisar equilibrar a vida profissional, pessoal e amorosa enquanto também descobre o paradeiro da ex, o que aconteceu com essa mulher, por que ela meteu o pé e vazou? Mas olha só, não vai pensando, não vai achando que isso é apenas uma trama de comédia romântica. A nova vida de Toby mergulha de cabeça numa investigação dos papéis sociais modernos, além de também colocar luz sobre um tema bem pesado, responsável pela reviravolta central da trama, entregue com muito poder por Claire Danes. Mano, que atriz formidável, né? Quem conhece Homeland sabe o talento da Claire Danes. O grito que ela dá ali em um episódio, no final da temporada, ecoou na minha alma. Sem falar que o elenco ainda tem o Jesse Eisenberg, o Adam Brody, nosso querido Seth G.O.C. Tem o Josh Rodner, o nosso querido Ted de How I Met Your Mother, e a Liz Kaplan. A nova vida de Toby está disponível no Star Plus, e é claro que aqui no canal temos um vídeo todo dedicado a essa ótima minissérie, com uma análise mais aprofundada pra quem quiser conferir depois. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo pra você assistir depois desse. O nono lugar da lista é um passeio numa mente lotada. Com uma trama que brinca com a percepção de quem está assistindo e atuações memoráveis de um jovem talento, eu te pergunto, você já assistiu Entre Estranhos? Danny é um jovem que é preso e acusado de ser responsável por um tiroteio lá na cidade de Nova York nos anos 70. Quando uma psiquiatra resolve investigar o caso, já que o Danny parece muito confuso nessa situação, ela vai desvendando o passado complicado de Danny e também o segredo que se esconde por trás dessas atitudes confusas do rapaz. Entre Estranhos é uma história que prendeu a minha atenção, que tem uma reviravolta chocante no final e tem um conjunto de boas atuações e revelações entregues nos momentos certinhos ali. Você fala, hum, é daqui que eu queria saber isso. Que bom. Esse é um ótimo suspense psicológico com uma jornada totalmente recompensadora. Tom Holland entregou aquele que pode ser o papel de sua vida. Amy Rossum e Amanda Seyfried também estão muito bem na série. Eu não vou ficar falando muito aqui porque eu não quero estragar a surpresa, né? Tem uma reviravolta muito legal. Se você não assistiu essa minissérie ainda, então vai lá, pega essa surpresa. Mas qualquer coisa, tem um vídeo aqui todo dedicado a Entre Estranhos nesse canal maravilhoso. Outro link também aqui pra você ver depois. Entre Estranhos está disponível no Apple TV+. Agora, uma coisa meio estranha é você que assiste todos os vídeos aqui do canal e não é inscrito. Ou, clica aqui no botão de se inscrever e faça parte de forma oficial da melhor comunidade de séries maníacos do Brasil. Esse é o canal. Não se esqueça de clicar no like, né? Ou seja, vai pensando qual série você acha que vai estar em primeiro lugar aqui da lista. Eu duvido você acertar, mas vai pensando aí. Agora, se você está em busca de uma trama de mistério, o oitavo lugar foi feito pra você. Essa minissérie se tornou um dos fenômenos recentes da Netflix, com uma narrativa que vai fazer você duvidar de todos e de todos. Eu estou falando de Depois da Cabana. Se a trama dessa minissérie pudesse ser resumida em apenas uma palavra, seria surpreendente. O que começa como uma possível resolução de um caso de sequestro vai se desenvolvendo numa teia de segredos onde cada nova pista complica ainda mais as coisas e todos são suspeitos. Quem cometeu esse crime, a vítima, é mesmo quem diz ser? E aquela garotinha estranha? Será que ela sabe mais do que ela está falando? Como é que é? Essas são apenas algumas das perguntas que vão alugar um triplex na sua cabeça enquanto você assiste essa minissérie que vai te prender e não vai te largar até você maratonar tudo do começo ao fim. Essa, sem dúvida, foi uma das grandes boas surpresas do ano na Netflix, uma produção alemã que conquistou milhões de fãs pelo mundo. Depois da Cabana, está disponível na Netflix. O sétimo lugar é mais uma minissérie da Netflix que marca a despedida de uma das principais mentes criativas da plataforma. Com uma trama que bebe diretamente do horror, mas não se esquece de ser debochada e irreverente, prepare-se para ver de perto a queda da casa de Usher. Os irmãos Roderick e Madeleine Usher são donos de uma das maiores empresas farmacêuticas do mundo. Mas quando os filhos do Roderick começam a morrer um a um, de maneira suspeita, de maneira grotesca, a duplinha vai precisar acertar as contas com o misterioso passado, pagando um preço pesado por tantos anos de poder e de impunidade. Usando o contexto da crise dos opióides nos Estados Unidos, o Mike Flanagan criou uma releitura moderna das obras do Edgar Allan Poe, que entrega o que há de melhor em suas produções. Respeito pela obra base, boas atuações e um texto inteligente, cheio de camadas. E gore. Claro, muito gore. A minissérie tem sangue e mortes para nenhum fã de terror colocar defeito. A queda da casa de Usher está disponível na Netflix. Sexto lugar. E se você estava sentindo falta de uma trama de ação aqui na lista, seus desejos foram atendidos, já que a próxima minissérie é um prato cheio para quem gosta de bastante tensão e suspense. O que você faria se fosse vítima de um sequestro no ar? Quando um avião é sequestrado a caminho de Londres, sobra para ele o Sam, um experiente negociador, a tarefa de tentar livrar a pele dele e do resto dos passageiros de uma morte certa. Só que esse aparentemente simples sequestro tem motivações bem mais nefastas e complexas do que se pode imaginar. Encabeçada por Idris Elba, um ator maravilhoso, a trama dessa minissérie é o puro suco do suspense de ação cheio de reviravoltas e momentos angustiantes e se passam em sua grande maioria dentro do próprio avião. Com uma crescente de tensão a cada novo episódio, fica impossível parar de assistir Sequestro no Ar. São sete episódios, ou seja, é aquela maratona perfeita para esse final de semana. Assista logo. A minissérie está disponível no Apple TV+. Olha só, né? Estamos na metade da lista e eu te pergunto, sua minissérie favorita do ano já apareceu aqui no ranking? Será que você vai adivinhar quem leva a medalha de ouro? Eu duvido. No quinto lugar, temos uma minissérie que, podemos dizer, chegou com uma fama complicada. Por quê? Porque muitos diziam, olha aqui, essa aqui é a nova Dark. Com uma trama que mexe não só com viagem no tempo, mas também com aquela velha boa investigação policial, você está preparado para desvendar o mistério de... Corpus! Quatro detetives em quatro diferentes épocas da história britânica investigam sem saber o mesmo caso. E por trás de tal crime está uma figura enraizada na história do país que tem seus próprios planos para se manter no poder, não importa o preço a pagar e nem quem fique no seu caminho. Corpus é aquela trama perfeita para quem gosta de drama investigativo, com toques de ficção científica, que se utiliza de um bom design de produção, bons atores para contar uma história que, apesar de ser focada mais no lado sci-fi, tem no seu cerne a preocupação humana de encontrar o seu lugar no universo. Saiba que você é amado. Aqui, o amor é uma motivação bem complexa. Com boas reviravoltas e uma história muito empolgante, Corpus está disponível na Netflix. E é claro, com as produções true crime ganhando cada vez mais relevância, o quarto lugar aqui da nossa lista examina um dos crimes reais mais chocantes da história dos Estados Unidos, entregando uma história cheia de boas camadas e boas atuações. Pode entrar Amor e Morte. Criada por David e Kelly, Amor e Morte desenvolve sem pressa o famoso caso de Candy Montgomery, responsável por matar a mulher do seu amante a machadadas. Aqui nessa minissérie, o roteiro explora, de uma forma bem esperta, o aumento da tensão da trama, fazendo quem assiste acompanhar a transformação da personagem principal e o chocante crime que ela cometeu. Mas vamos combinar, né? Tudo isso não seria nada sem as atuações perfeitas de Elizabeth Olsen, Lily Rabe e Jesse Plymouth. Cada um deles entrega as diferentes percepções dos vértices desse triângulo fadado ao fracasso, construindo um panorama cheio de profundidade psicológica. Essa é uma minissérie obrigatória para os amantes de true crime. Amor e Morte está disponível no Max. Top 3 chegando com tudo, aqui o negócio fica complicado. Já pensou aí quem leva a medalha de ouro? Não é tão difícil de acertar assim, viu, diretor? Eu tô falando aqui, mas é meio que fácil. Ah, não sei, Michel. Eu não descobriria. Medalha de Bronze. No terceiro lugar, temos uma adaptação de um livro que explora bastante os bastidores do mundo da música nos anos 70. Com uma trama que tem um apelo romântico e muita música boa, pega o toca-discos Porque Hora e a Vez de Daisy Jones and the Six. Quando um grupo musical em rota de ascensão ao estrelato anuncia o encerramento, os fãs ficam desolados com a notícia sem entender o real motivo de tal decisão, de tal separação. Espera aí, essa é a banda mais famosa do mundo. Eles acabaram de bombar. Por que tá acabando? Décadas mais tarde, uma equipe de filmagem começa a conversar com os integrantes da banda que abrem o jogo pela primeira vez para revelar a verdade sobre a escolha tomada anos atrás. Não só por essa pegada de documentário que traz um ar de biografia, mas também toda aquela atenção sexual e profissional da Daisy e do Billy. Essa ótima história me conquistou aos poucos. Sim, Daisy Jones and the Six é sobre uma banda fictícia. Eu até fiz uma pegadinha aqui na sinopse, parece que eu tô falando de uma história real. Mas as músicas tocadas nessa minissérie são tão boas que realmente parece que se trata de uma história real. Eu confesso que particularmente eu não curti Daisy Jones and the Six logo de cara não. Na verdade, foi no final do terceiro episódio que a trama me conquistou e eu não conseguia parar de ouvir aquelas canções perfeitas em loop eterno e que realmente soam como uma obra dos anos 70. Brigas de bastidores, preconceito, drogas, relacionamentos quebrados e muito rock'n'roll. Essa é uma produção dedicada não só aos fãs de música, mas aos fãs de boas histórias no geral. Daisy Jones and the Six está disponível no Prime Video e é apaixonante. Faça como eu. Deu uma chance, vale a pena. Agora, medalha de prata. Eu aposto que muitos de vocês pensaram que essa minissérie do segundo lugar seria a número 1. E ela realmente não deixa de ser menos tensa, impactante e viciante. Com aquele formato que apela pra dramédia, mas que também aplica elementos surreais, eu estou falando de treta. Um desentendimento ali no estacionamento escala para uma briga com consequências absurdas cada vez mais graves quando duas pessoas frustradas com suas respectivas vidas se encontram, compartilhando a vontade de destruir um ao outro. Eles são unidos pelo ódio mesmo, é isso. As atuações do Steve Young e da Alyong dão vida a essa trama cheia de camadas e muita neurose sobre a vida social atual onde todo mundo acha que está certo e o outro está errado. Até onde você está disposto a levar uma briga para provar que está certo, para provar seu ponto? Cara, treta é aquela minissérie cheia de muito surto, confusões e uma dose de comédia que vai te deixar à beira de um ataque de nervos, mas que tem um saldo final positivo e insanamente recompensador. Essa fantástica história está disponível na Netflix e deve ser presença garantida na próxima temporada de preneções. Fica de olho em treta, viu? Top 1. Número 1. Medalha de Ouro. No primeiro lugar, temos a pegadinha mais bem elaborada na história da televisão. Uma mistura improvável de comédia e falso documentário que tomou de assalto a TV e o coração de todos aqueles que assistiram. Que rufem os tambores! A melhor minissérie de 2023 se chama Jury Dury! Um julgamento absurdo em um tribunal da Califórnia, na verdade, se revela uma elaborada pegadinha feita em cima dele. Ronald Gladden. A única pessoa na situação que não sabe que tudo está sendo armado nos mais ínfimos detalhes. E olha, de verdade, esse cara, o Ronald, ele é a alma dessa minissérie. É ele quem faz as reviravoltas absurdas funcionarem. É muito louco porque ele também consegue criar ligações imediatas com o elenco de atores, tornando uma relação falsa em algo genuíno, familiar e realmente verdadeiro. E não só a capacidade absurda de improvisa do elenco, mas também, mano, que foi ver James Marsden como uma versão exagerada dele mesmo. É genial. Não tinha como outra minissérie assumir a primeira posição desse ranking. Jury Dury é uma mistura perfeita de texto, atuação e empatia, dando destaque não para a obra em si, mas para aqueles que o fazem acontecer. Jury Dury está disponível no Prime Video e eu não poderia recomendar mais a melhor minissérie de 2023. É essa. Não vá embora sem dar like, compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal, já saiu o vídeo com as 10 melhores séries e se você for inscrito, você não vai perder o vídeo com as melhores animações adultas de 2023. Tá bom? Então se inscreve, dê like e até a próxima. Beijo!